Nossa, o chat tá pesado hoje. Quer que eu leia? Não, tá me xingando muito? Posso ler? Pode, ler. Você que pediu. 10 reais, obrigado, PH Reis. Pode mandar mais. Valen, como se sente por ter desgraçado a vida de... De quem? De qual dos dois eu desgraçado? Joga! De qual? Defonte! Joga pra mim que eu respondo pra você tranquilo. Isso tu quer mulher? Bota mais 20 reais e aí... Isso não se esconde! Ai, meu Deus, eu vou me fuder inteiro aqui. Aprende aí, minha ex! Ah, vira isso que é mulher de Isabelle, chu... Vamos beber o carro da noite? Vamos. Vocês querem fazer pergunta de podchada pra ela? Vamos, eu queria. Vai, faz tudo, faz tudo. Vamos lá, então. Podchada, cinecast, começando agora. Empolgação do Totoro. Já tô pronto, já tô pronto. Já tô pronto, é foda. Senhora Valen Bandeira, quando você resolveu que o Fluminense era o teu time mesmo? Eu fui obrigada, eu fui obrigada, porque o meu avô... Minha família era muito tricolor e aí eu não tive escolha. Foi isso, basicamente. E agora que o meu avô morreu, eu vou em jogos, tipo, do Flamengo, eu faço isso. Tipo, assim, jogo neutro, que não tem nada a ver com... Eu vou em jogos de outros jogos. Caralho, porque o futebol é maneiro de ver, né? Eu vejo um puta jogo do Flamengo no Maracanã, agora hoje em dia eu posso isso. Quando meu avô tava vivo, eu não tinha nem coragem de fazer. Hoje em dia tu vê um puta jogo do Flamengo, é só cara... É, mas eu vi um puta jogo do Flamengo faz... Dois anos. Seis anos. Um tempo no Maracanã, eu não lembro que jogo era. Flamengo e Paysandu na Série 100, em 33. Mas eu não tenho muito apego futebolístico, porque eu tive pai viado e ele achava horrível o futebol. Caralho. E aí eu fui... Handball tu via? Só via musical, eu via musical. Musical. Laysa Minelli. Caralho. E o bicho pega em musical, cara. É? Bicho pega. É, é, é. O bicho pega. O bicho pega. O bicho pega. É um dos esportes mais competitivos que tem é musical. Os bastidores, o bicho pega. E o eu também. Esporte é bico. Tem gente que vai até com faca pros bastidores. Tem mais leixão em musical do que em qualquer esporte. Com certeza. Rueção de virilha. Vem cá. Você tá agora apresentando um programa que marcou a vida de muita gente, que é o... Mas que você confundeu, galera. A Defonte Mulher. Ih, confundi. Defonte Mulher é meu pau, porra. Tá de sacanagem. Você tá apresentando um programa que marcou gerações, que agora é Malhação e Gênero Neutro. É o Malhação e Dê. É o Malhação. É o Malhação. Malhação. Não, não. É o Malhação. É o Malhação. É o Malhação. Muito sapo. Já rolou rala e rola nos bastidores? É babu babu. Pô, tá de sacanagem. Acho que eu ia apresentar esse programa, ver todo mundo se pegando e não ia pegar ninguém. É mesmo? Menina. Me chamaram pra assistir essa patifaria aí. Beijo pra quem ficar ali. O Vinicinho vai reagir, tá? Eu vou reagir. Todo mundo... E posso só jogar um merchinho aqui de começo, que eu vou falar isso o outro inteiro? Se inscreve lá no meu canal, fazendo um favor, vale a bandeira. Eu espero ter mais audiência, tá subindo ainda. Tá bom, mas eu vou jogar várias vezes. Não vem da frase de Esquerra. Pra pequena audiência. Eu quero só três vezes, tá? Escolher bem. A cada vez que me trouxerem uma cerveja, eu vou falar. Ana Maria Braga, alguma pergunta pra me mandar? Joga com pergunta. Rifleja, porque você não deixou rifleja. Pra queridíssima, pra queridíssima. Vai, Len. Olha pra mim, olha pra ela. Eu tenho medo de você. Olha, olha pra ela que eu tenho medo. Eu tô com um pouco de medo, então. Prato favorito. Solta os cachorros. Solta os cachorros. Solta os cachorros. Cara, eu acho... Eu vou... Eu vou de... Eu vou de que eu comi ontem bolinho de feijoada. Que é uma das coisas que me deixam muito feliz. É bom também, muito bom. Ponto, botei. Joguei. Um salgado. Joguei isso. Eita, como é carinho? Não, eu não curti. Desculpa. Eu vou pensar... Ah, eu tive pai e viado, agora vem com bolinho de feijoada. Você quer que eu fale de comida do meu pai? Você quer que eu fale de comida do meu pai? Eu quero... Bess Burguignon. Bess Burguignon. Aí sim. Bess Burguignon. Bess Burguignon. Quem falta a pergunta? Você já fez já. Valen, tu já pensou em largar essas putarias de internet e viver o teu sonho de verdade? Porque o meu sonho... Morar no meio do mato... Esse não é meu sonho. Esse não é meu sonho de verdade. O que é o teu sonho de verdade? Virar cigana. Cara, eu acho que o meu sonho de verdade é fazer tudo... Tipo, não sei qual é o meu sonho de verdade, não. Mas eu acho que eu queria... Eu quero chegar num ponto que eu possa botar dinheiro em gente. Como assim? Tipo... Investir? Tô devendo 15 mil por Itaú. Investir em outros artistas, assim. Entendi. Tipo urrinha, pô. Tipo apostas. Prostitutos. Levar droga pra Suécia. Não, mas eu gostaria de... Levar droga pra Suécia? De investir em... Porque eu sempre achei que tu tivesse nesse meio há muito tempo e tu quisesse ir pro meio do mato, assim, pra Tinguar. Deus me livre, mulher. Eu só queria te perguntar pra São Paulo. Ah, fui morar na Vila Madalena. Eu fui morar na Vila Madalena. Eu fiquei sabendo isso hoje. É o oposto do mato. Tem muito mais de São Paulo, tá? Não, não, não. Tem. Vila Madalena é um lugar que tem... Lá na minha casa tem muito mais. Quanto tempo você tem a depressão que todo mundo tem em São Paulo, você acha? Eu acho que eu vou demorar uns seis meses. Vai aguentar bem, vai aguentar bem, vai aguentar bem. Não, eu acho que eu vou demorar uns seis meses. Os caras falam que tem muito assalto aqui em São Paulo é dinamato brasileiro. Aqui em São Paulo é suave, né? Nem tá com pedra no carro. Os caras jogam pedra pra pegar teu celular dentro do carro. São Paulo é muito pior. Não, mas o Rio de Janeiro tá passando por um momentinho, especialmente. Eu tava na Praia do Leme e os caras fizeram arrastão a praia inteira, mano. Mulher, é que você viu as imagens do show do... Horrível, não vou falar isso não. As imagens do show do Alok. Eu tava lá, peguei uns seis iPhones. Pra mim foi bom. Beijo, cariote. Era foda de fonte ainda. Bem desbloqueado. Ó, membro novo, Rafael Campos, por dois meses. Quantos membros que vão faltando? Ponce espantalho do Fandango. Caralho, que eu... Não, o Rio de Janeiro falou. Ponce fantagiado de espantalho do Fandango me trouxe memórias da infância. Guilherme, 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 Guilherme. Sim, vamos fumar um na feira de São Cristóvão ou não? Sai fora. Vamos. Mota, 20 reais. Hoje eu aprendi que uma certa minoria não gosta de futebol nem de feijoada. Não entendi. Então paga 20 reais de disco essa minoria. Minoria que eu acho que é mulher, né? Que isso, cara. Valen, se você fosse artista, qual você seria? Falando sério, seu papel em todas as flores é muito bom. Pega os 10 reais. É bom mesmo. É bom mesmo. É bom mesmo, professor. Não, se eu fosse uma artista... Cara, eu acho que eu tô gostando bastante do meu... Poucas pessoas botam voz no Irmão do Jorel, entendeu? Eu tô gostando bastante do meu... Verdade, isso é uma marca. É, eu tô gostando bastante do meu... Me chamaram pra dublar Pokémon, viado. Fota, tá? É, vai ser o Bulbasauru. Bulbasauru, Bulbasauru. Bulbasauru, Bulbasauru. Ah, claro. Tu acha que vai ser o Pokémon advogado? Você vai ser o Pokémon mecânico, Pokémon PD. Ah, qual é? A história é a profissão de um Pokémon. Mecânico, mecânico. Pokémon, um guardião de ônibus. Pokémon manobrista. É o Guardiões da Galáxia. Eles colocaram, acho que... O Groot é preto. É o The Rocket, tipo, eu acho o Groot, não é? Não fala The Groot, I'm the Groot, Groot. Não, é o Vin Diesel, viado. É o Vin Diesel, Vin Diesel. Que é negro. Foda, cara. Mas eu confundo de dois. Pra não saber, não? Gigante, cara. Ele fica só... I'm the Groot. Se me ver no caso, dubla o Raccoon, o Guaxinim. Ah, sim. Que maluco. Mas ele fala, né? O Guaxinim fala? O Bradley Cooper. O Bradley Cooper? Ah, é? O Guaxinim. Vamos ao primeiro quadro da noite, então? Vamos! Tirando esse, é o primeiro quadro. E você também, pro primeiro quadro da noite. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.